Olha só como é que está o trânsito cinegrafista, agora 6 horas da tarde nós estamos em Feira de Santana na Bahia na BR 324 que dá acesso a Salvador e depois a Lagoas mas veja o trânsito do lado esquerdo, cinegrafista parece mais uma descida daquele pessoal que veio do Carnaval veja só, todo mundo na rua e uma estranha sensação de que? Peblina, muita chuva do lado esquerdo e do lado direito segue aí no canal Neto do Sul, hoje é 7 de julho, são 5 minutinhos para 6 horas da tarde a caminho de onde cinegrafista? Barra de São Miguel, Alagoas siga aí no canal Neto do Sul tem que caminhar de carro e aí